Senhor, ofereço a Ti Minha gratidão Todo meu louvor e forma de canção Por tudo quanto fizeste por mim Quando tudo parecia que só restava morte Eu pude sentir as Tuas mãos fortes Me sustentando, dando minha saída Deus O homem sem Ti é muito menos que nada É uma folha seca na deserta estrada Onde não há brisa nem cheiro de flores Deus, perdoa minhas falhas Todos meus pecados Desvia meus passos de caminhos errados Pois o meu desejo é de morar no céu Senhor, se louvo o Teu nome É com muita razão Porque me deste a salvação Entregando o Teu Filho pra morrer por mim Quando condenado o inferno a minha alma estava O Senhor provou que me amava Entregando a Si mesmo pra salvar a mim Deus O homem sem Ti é muito menos que nada É uma folha seca na deserta estrada Onde não há brisa nem cheiro de flores Deus, perdoa minhas falhas Todos meus pecados Desvia meus passos de caminhos errados Pois o meu desejo é de morar no céu Deus, o homem sem Ti é muito menos que nada É uma folha seca na deserta estrada Onde não há brisa nem cheiro de flores Deus, perdoa minhas falhas Todos meus pecados Desvia meus passos de caminhos errados Pois o meu desejo é de morar no céu Deus Deus, por nosso tempo, dê-lá-los Os mais e mais e-mão Certo